Fala peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Então nesse vídeo de hoje, você está vendo aqui as roupas, né? Não estou fazendo um brechó, não estou fazendo um brechó, não estou vendendo roupa ainda. Mas hoje nós vamos falar o passo a passo para tornar-se um cavaleiro templário. Então eu trouxe algumas indumentárias aqui, vou mostrar para o pessoal se vai conhecer os paramentos dos cavaleiros templários e de Malta, como você está vendo aqui. Então já vamos entender do que se trata toda essa questão. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se está chegando aqui agora, já sabe, faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Não deixe de deixar o seu like, certo? E ative as notificações. E assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. E se você é de Curitiba e região metropolitana, então preste atenção nesse recado importantíssimo! Se você está em Curitiba, não deixe de conhecer os doces e salgados do Mini Delícias 2 Go. Os alimentos aqui são feitos na mais alta qualidade. O Mini Delícias 2 Go aceita encomendas, kits para festas, eventos corporativos, café da manhã e happy hour. O quiosque do Mini Delícias 2 Go encontra-se dentro do supermercado Condor na linha verde. Venha conhecer! Então o que você está esperando? Faça a sua encomenda agora! É só chegar na página do Instagram do Mini Delícias 2 Go e entrar em contato. Eu te aguardo lá! Um fortíssimo abraço! Ah, tem mais uma coisa! Segue lá no Instagram Mini Delícias 2 Go e também faça o seu pedido. Se você gosta de doces e salgados de primeira, faça o seu pedido. E avise! Tem um cupom de desconto muito bacana! 10% de desconto se você apresentar o cupom na hora da compra LUISMD51. LUISMD51, uma boa ideia! Lembra de uma boa ideia! Todo mundo conhece a boa ideia! Então faça o seu pedido lá no Mini Delícias 2 Go com o cupom de desconto LUISMD51 e ganhe 10%, beleza? Então é isso! Assim que funciona o negócio! Então qual que é a questão aqui hoje? A questão é muito bacana, muito pertinente isso daí, né? Todo mundo sabe que eu já sou um escritor, né? Cavaleiros Templários de AZ, o livro de Cavaleiros Templários mais vendido no Brasil! Muito obrigado aí a todos que adquirem! O link tá aqui embaixo, beleza? Conto lá a história dos Cavaleiros Templários, aquele negócio todo. Me acompanhe que tem coisa boa vindo lá da Europa daqui a pouco aí, daqui a um tempinho. Eu tô conversando com os parceiros aqui, nós vamos fazer um vídeo muito legal aí sobre algumas coisas secretas dos Cavaleiros Templários, igrejas lá, que o pessoal pouco conhece, algumas questões. Vamos entender como é que funciona, né? Como é que é a cabeça do pessoal que conviveu lá com os Cavaleiros Templários. Então vai me acompanhando aqui no canal, não perca nenhum vídeo, né? Mas a questão pontual aqui é a seguinte, que é o Felipe Fontana, novamente, mandou aqui uma pergunta muito pertinente, né? Fortíssimo abraço, obrigado pela excelente colaboração. E ele fez o seguinte questionamento. Qual o passo a passo para se atingir os graus das ordens de cavalaria, certo? Tem que seguir algum rito específico? Se há algum rito específico que as referências às ordens praticam, se existe algum rito pontual que as ordens praticam. Então, depois de iniciado, o acesso a essas ordens é feito mediante convite? Então vamos ver essas questões, né? O passo a passo para se atingir os graus de ordem de cavalaria. Tem que seguir algum rito específico? Vamos entender uma coisa, né? Por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, existem duas linhas para você entender. Vamos entender, eu explico isso lá no Cavaleiros Templários de Azê. Existem as ordens de cavalaria, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas elas acabaram sendo incorporadas dentro da ordem maçônica. É por conta lá, o start inicial, o chute inicial, né? Que começou essa questão de ordens de cavalaria, ou mais específico, templários. Ordens templárias dentro da maçonaria. Foi por conta do famoso discurso do Chevalier Ramsey. Cavaleiro Ramsey fez um discurso que enaltecia os maçons tanto quanto os cruzados. Essa história acabou sendo mal interpretada e acabou tornando-se templários, né? Porque cruzados são diferentes de templários. Caso você não saiba. Mas, enfim, na França, no século XVIII, começaram a se desenvolver uma série de graus, né? Na França foi uma maravilha. A maçonaria francesa, que muitos ritos que a gente pratica aqui no Brasil, como Escocês Antigo e Aceito, por exemplo, Rito Adoniramita, Ré, né? Rito Escocês Retificado. Qual mais tem raiz francesa? O Rito Moderno, certo? O Rito Brasileiro, é o Rito Brasileiro, mas bebe fundamentalmente do Rito Escocês Antigo e Aceito, na sua composição. O Rito foi montado com aspectos parecidos, certo? Do Rito Escocês, do Rito Adoniramita, certo? Então, o general Lauro Sodré montou mais ou menos desse jeito. E a questão, né? Quando surgiu o Rito Brasileiro em 1909, aqui no nosso país. Então, mas enfim, teria uma raiz francesa, certo? E, diferentemente do que a gente vê hoje, a maçonaria separada, por exemplo, em grau de aprendiz, companheiro e mestre, certo? Que seria a questão basilar da maçonaria. Nós temos, antigamente, as ordens, elas seguiam, o cidadão seguia lá o Rito Moderno, por exemplo, que na ocasião, lá no século XVIII, tinha sete graus, né? Sete graus não, tinha aprendiz, companheiro, mestre, aprendiz, companheiro, mestre. Opa, opa, já começou a falhar a memória. O grau dos eleitos dos escoceses, Cavaleiro da Águia e da Espada, Rosa Cruz. Então, eram sete graus, originalmente falando. Rito original. Depois foi agregado o Kadosh e o grau nove, né? Do Supremo Conselho, aqui no Brasil, certo? E, enfim, é outra história essa daí. Mas, a pessoa entrava e ela trabalhava o sistema inteiro, certo? No rito escocês, foi uma revolução, lá em Charleston, 1801, né? Supremo Conselho de Charleston, que aquela instituição pegou o rito, montou, estruturou e já na sua constituição colocou que ele seria separado do simbolismo. Entenda-se simbolismo grau um, dois e três, certo? Então, começaram a surgir corpos além do grau três, que são os Supremos Conselhos, que daí tem cada rito vai ter o seu, né? Então, já falei bastante disso daí, o pessoal conhece. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo, aí na descrição do vídeo, que a gente pode aprofundar mais essa questão dos Supremos Conselhos. Mas, enfim, os Supremos Conselhos seriam potências para mestres maçons. Então, o que acontece hoje em dia, de forma muito generalizada, né? Todo mundo acabou adotando essa separação dos graus superiores para o simbolismo. Então, uma soma entra no grau um, dois e três. Se ele quiser estudar, certo? Ele não é obrigado, mas eu recomendo que se estude os ritos, né? Eu estudei vários aí, como você pode ver. Aqui é só de uma linha, na verdade, mas já estudei vários. E depois você segue as linhas de estudos dos graus superiores, assim como se fosse quase uma pós-graduação, vamos por esse jeito aí, específica daquela prática ritualística. Dentro da estrutura do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, nós temos o reto de orque, né? Não vamos entrar no mérito, mas são os trabalhos ingleses, certo? Que seguem uma linha. Então, você tem o grau de aprendiz, companheiro e mestre. E depois, vamos por um Supremo Conselho, que é o Supremo Conselho lá do Arco Real, né? Então, existe um conselho para mestres maçons que seguem essa linha do emulation, né? Do rito de orque, dentro da jurisdição do Grande Oriente do Brasil. E daí, a pessoa pede para entrar, né? Na verdade, solicita-se, como é a questão aqui que o Felipe Fontana fez, né? Então, quando você é do rito, é meio que natural isso acabar acontecendo, né? Inclusive, o Arco Real em inglês, ele é incorporado dentro, né? Esse Supremo Conselho, dessa prática ritualística, ela é incorporada dentro da estrutura do Grande Oriente do Brasil. Então, você recebe uma faixa, né? Recebe uma faixa. Daí, você recebe um avental. Seria uma espécie de quarto grau, vamos pensar mais ou menos assim, a título de conhecimento. E daí, você recebe um avental. Então, isso aqui é um avental do Arco Real em inglês, certo? Nossa, tá sujo esse avental, hein? O tempo vai passando, vai manchando. Então, você recebe um avental do Arco Real em inglês. E recebe essa faixa também, né? Certo? Recebe uma medalhinha, já mostrei as medalhas aqui, recebe umas medalhas e tal, né? E daí, o que acontece? Existe um corpo superior nesse sistema. Que daí, aqui no Brasil, existe uma outra instituição, daí separada, que se eu errar o nome agora, depois eu vou me matar, né? Mas é o grande priorado do Brasil das ordens maçônicas e militares religiosas do Templo de Jerusalém, Rhodes e Malta. Tem gente que consegue soletrar esse nome, né? Mas é isso mesmo. É o conhecido priorado. São os priorados. Daí, se trabalha, alguns graus, na verdade, né? O grau de cavaleiro templário, que daí é esse paramento. Essa aqui é uma túnica. E aqui, você tem ela completa, né? Com uma capa. Então, você tem a cruz patínica, que seria essa cruz aqui, né? Que é a cruz dos cavaleiros templários, certo? Então, paramento quente. Paramento quente. Deve ser bom usá-la no... Que nem o Eric. O Eric lá no Pará, deve ser uma maravilha, né? Lá, aquele calorzinho, né? O Rio de Janeiro e tal, né? Deve ser bom ser cavaleiro templário, ter que vestir a roupa, assim, né? Enfim, acontece esse tipo de coisa. E existe um grau superior a esse, que é o grau de Malta ali. Vocês estão vendo, né? Tem aqui a túnica também, né? Que é uma túnica vermelha. E uma capa. Uma capa preta aqui. Muito bonita aqui. Esse aqui, eu acho muito bacana. Se coloca por cima. E com a cruz de Malta, né? Com a cruz de Malta. Então, é isso, né? O grande priorado possui essa questão. Daí, se você olhar, também existe aqui no Brasil algumas potências que trabalham com o rito de orque americano. Então, nós temos duas separações básicas, os ingleses e os americanos. Esse que eu mostrei pra vocês é da linha inglesa, certo? Existem outras, além desses graus aqui, talvez sejam os mais populares, existem outros graus aí também de cavalaria, certo? Ingleses ligados à Inglaterra. Essa corrente inglesa, vamos supor. Mas também existe o americano, né? Que daí tem aquele sistema, o sistema americano, a pessoa entra no grau, vai trilhar o rito de orque que tem na Comab, por exemplo, né? Aprendiz, companheiro e mestre. Depois vai pegar o arco real, né? Tem o conjunto do arco real. Depois tem os graus crípticos e tem os graus templários, que tem o grau de Malta, tem o grau da Cruz Vermelha, o grau de Malta, e o último grau, cavaleiro templário. Aqui é diferente. Aqui é cavaleiro templário e depois de Malta. Então existe essa separação. Mas, enfim, né? Enfim, a diferença de sistemas. Cada sistema vai ter a sua peculiaridade. E daí ele perguntou, né? Então, tem que seguir um rito específico? Hoje não necessariamente é necessário. Eu, por exemplo, eu sou natural do rito Adoniramita, certo? Sou natural na minha base, né? Aprendiz, companheiro e mestre, minha loja simbólica, é Adoniramita, dentro do Grande Oriente do Brasil. E eu trilhei, né? Trilhei o rito moderno, trilhei o rito americano, trilhei o rito inglês, tem outros graus inglês. Trilhei o rito Adoniramita, obviamente, também, né? Foi uma questão interessante. Então, você hoje não precisa, né? Esses Supremos Conselhos, eles acabam aceitando. Maçons regulares, obviamente, né? Algum rito específico que as referidas ordens praticam? Daí sim, cada ordem de cavalaria, cada grau desses daqui, vai ter aquele ritual. Lembra que eu fiz o vídeo do ritual? Então, eu mostrei ali que tinha aqueles livretinhos, né? Que são os rituais. Então, cada um desses graus e cada uma dessas ordens acabou desenvolvendo, na verdade, ritos próprios, né? Para a recepção do cavaleiro, para a admissão, para a iniciação do cavaleiro, né? Então, para se pôr o prior, né? Para fazer um prior, fazer um venerável mestre lá da loja, enfim, né? Então, existem rituais próprios para isso, né? E depois, iniciado o acesso a essas ordens e é feito mediante convite, geralmente lhes avisam, daí. Geralmente, eles avisam, certo? Então, elas funcionam um pouco diferente, essas ordens, do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Dentro, por exemplo, né? Eu acho que é meio que geral isso daí, mas dá para se tomar com uma forma geral só para entendimento. Então, por exemplo, o Arco Real, ele deve ter umas quatro reuniões no ano. Umas quatro reuniões no ano. Então, funciona mais ou menos desse jeito. E o pessoal acaba sempre avisando. Ó, mês tal vai ter a reunião, né? Eles sempre avisam antes, né? Que daí todo mundo sempre conhece, aquele negócio que todo mundo sabe, né? Daqui um mês, mais ou menos, nós vamos ter uma iniciação ao Arco Real. O irmão que tiver interesse, que seja mestre maçom regular, pode fazer sua inscrição. Tem a ficha, daí paga as taxas, entra no Arco Real. E aí, começa o seu estudo na caminhada nessa linha inglesa. E assim vai, né? Você tem que, para ser cavaleiro templário e usar suas roupas, no caso da linha inglesa, você tem esse pré-requisito de ser do Arco Real inglês, né? Então, você tem que ser primeiro o Arco Real, depois você vai se tornar um cavaleiro templário e depois vai se tornar um cavaleiro de Malta, atingindo o ápice, assim, desse sistema inglês. Assim, basicamente, podemos falar desse jeito. Beleza? Nesse vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Agradeço muito a ponderação interessantíssima do Felipe, certo? Felipe Fontana, um forte abraço. Muito obrigado. Tem mais coisa por aí. Então, não perca os meus próximos vídeos. Ah, eu esqueci de mostrar, né? Cavaleiro Templário, tem os anéis aqui também, muito bacana, o anel de Cavaleiro Templário. Então, até o próximo vídeo, um fortíssimo e grande abraço.